Abre o chefe do raparimê, mas ainda não foi Essa gravidade é você A corda agora é, instalar o chicote O tempo tem volta em calar o tiro Avidor, eu abri de coelho, e hoje eu sou raqueiro E na raquejada, sim, eu não me entiro Depois a minha noite, essa condição Eu levo a raparinha pra dentro do caminhão E faz a rinha em dor, e faz a rinha em piedra Na ira do putada, no caminhão, vou raqueiro Raqueiro, pra ter um monteiro Eu vim botar cachaça e gastar muito dinheiro Raqueiro, pra ter um monteiro Vamos botar roupa, paixão echaftura pra ninguém Raqueiro, pra ter um monteiro Eu vim botar cachaça e gastar muito dinheiro Raqueiro, pra ter um monteiro Tá no cabaneiro, sentindo a marinha Puxa minha pã